Tudo bem com você? Tudo ótimo para a honra, para a glória, para a louvor, a adoração do nosso Deus, né? Eu sofri um acidente de moto dia 25 de agosto de 2006. Estava indo para o trabalho, fui fechado por um caminhão para embaixo da roda do caminhão. Fiquei três meses na UTI, 28 dias respirando por aparelhos. A chance de eu andar tinha 1%. Observei a minha perna. Não parece, mas eu tenho prótese de titânio na cabeça. Se alguém quer ver, veja no YouTube como Guilherme Hoveri, né? Hoje, às 19 horas, eu estarei testemunhando o meu milagre que Jesus Cristo me fez na comunidade cristã Graça, Amor e Comunhão. Avenida do Varjão, número 2101. Jardim Novo Horizonte 2, né? É muito fácil você chegar lá. Você está com vontade de ir. Se o Espírito Santo se tocar para você, vá. Porque vai descer a glória de Deus lá, eu creio. Porque o Todo-Poderoso, o Majestoso, me chamou para ser a Talaia, um pregador da Palavra de Deus. Eu não falava, não andava. Eu só tenho um defeito. Eu tive traumatismo crânio encefálico. Eu perdi o olfato. Mas hoje, para mim, não significa... Não é que não significa nada, né? Mas eu não tenho olfato. E para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do nosso Deus, eu sou aposentado por invalidez. Mas sou pregador da Palavra de Deus. Tenho um grande milagre para contar. Depois, vocês podem ver no YouTube como o Guilherme Rovri, que eu já lhes dissera, né? A minha prótese de titânio custou 80 mil reais. A Siemens, a empresa que eu pagava, pagou essa calota, essa prótese de titânio na cabeça. Por que que me fora tirado a prótese? Porque a pressão intracraniana chegou a 35. Sendo que o máximo é 15. O normal é 15. Mas Deus foi tão misericordioso para comigo, que hoje eu estou muito bem, né? Glória a Deus. Ando, falo, só não sinto o cheiro. Mas eu creio que o Todo-Poderoso está trabalhando a meu favor. Ele me chamou para ser a talaia. E não importa o que está me faltando, eu vou fazer a vontade de Deus. Para a honra, a glória e a louvor e a adoração do nosso Deus. Porque o Todo-Poderoso, o Majestoso, me abençoou. Vá buscar o seu milagre hoje. Vá lá buscar o seu milagre. Para a honra, a glória e a louvor e a adoração do nosso Deus. Deus está te esperando. E você vai ter o Espírito Santo de Deus estar lá. E Jesus Cristo quer ter um encontro com você neste dia. Vá lá ter um encontro com o Senhor. Vá buscar o teu milagre. Não te esqueças, às 19 horas, Comunidade Cristã, Graça, Amor e Comunhão, Avenida do Varjão, Jardim Novo Horizonte 2, número 2101, Jundiaí, São Paulo. Isso que eu não falei, né? Jundiaí, São Paulo. Vá lá buscar o Senhor para a honra, glória e a louvor e a adoração do nosso Deus. Uma boa noite. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.